Música Isso aqui é o que mesmo? Torta de morango Torta de morango Torta de morango Torta de morango Agora come o outro Esse daqui é banoffee Banoffee, ó Onde que é a câmera aqui, ó Banoffee, ó Vamos ver agora Camada de bolachinha com leite do amassado Esse aqui, ó Pudim Pudim Pode ter prestes, é muito gostoso, é caro Mas é bom Mas é bom Olha o meu Olha o da Dora Olha o meu Já comi tudo Qual que é a avaliação que você faz dessa? Se eu pudesse Segura e fala de avaliação Gente, se eu pudesse fazer uma avaliação Primeiro o almoço, né? O almoço aqui no cantinho do paladar só tem um problema São várias opções, né? Hoje tinha costelinha de porco ao molho de barbaquê Tem ceviche Quem gosta aí de ceviche? Tava uma delícia Tinha macarrão ao molho de fungui Não sei se é fungui ou fungui tem, né? Lasanha Tilápia ao molho de leite de coco Gente, fora a variedade de saladas e feijoada também Agora pra finalizar Vocês sabem que eu sou uma formiguinha, né? Olha só o que sobrou da minha sobremesa Agora me deu um peso na consciência Mas eu comi tudo, ó Minha mãe sempre falava que eu tinha que limpar o prato A minha sobremesa hoje foi a torta de morango deliciosa E o banoque Então, gente, olha Vocês podem vir aqui no cantinho do paladar Aqui na Rua Guia Lopes Em frente a Magras Aqui em Ponta Porã Tá bom? Vem pra cá que você não vai se arrepender Eu vou voltar aqui pro Tião Que tem um monte de gente assistindo Ah, gente, outra coisa Vamos valorizar o nosso comércio local Tá bom? Almoce, jante, no restaurante No restaurante aqui da sua cidade Compra Opa, nas lojas da sua cidade Tá bom? Vamos valorizar Compra na farmácia aí do seu bairro Da sua cidade Vamos valorizar Compra, né? Tudo que for do seu bairro, da sua cidade Senta aqui Tá bom? Vou passar aqui pro Tião Muito bem, né? Senta aqui, Mércio, com a gente Hoje nós viemos aqui Cadê a Mércio? Cadê a Mércio? Temos aqui Cadê a Mércio? Cadê a Mércio? Nós viemos aqui hoje É que hoje é aniversário da Mércio Parabéns pra você Obrigado Viva eu Realmente hoje estava demais a comida aqui, né? Essa é a minha intenção Hoje você não invadiu a minha live, né? Hoje eu não invadiu Eu quero que você venha aqui Daí você fala Semana que vem eu vou ter que vir pra comer O que eu não comi hoje Essa é a minha intenção É jogada de mar Nós vamos fazer um protesto do Procon Pra você Fazer uma reclamação Que você tem que fazer arroz e feijão Que nem hoje tinha Tem feijoada, né? Tem feijoada Aí feijoada Que daí sobrou o peixe Fala desse peixe Deixa eu virar aqui Tilápia Tilápia é o molho de coco, né? E tinha os telinhas O que você quer que fala da tilápia? O macarrão Aquele macarrão O molho funghi Uma delícia, né? Que delícia, né? E o ceviche O ceviche Você sabia que eu nunca tinha comido ceviche Eu dei um ceviche pra ele comer? Você nunca comeu, eu te amo Também significa só que ele vai comer arroz e feijão Não, faz 40 dias que eu não como arroz e feijão Só salada, só Tem o regime, mão brava Pro coração continuar funcionando Hoje é bonitão Lascou tudo Aí ó, a mãe tem valor Mas a intenção nossa É fazer um cardápio bem diversificado Pra agradar a todo mundo Agora nesse retorno Que depois o pessoal ficou fechado As coisas estão voltando ao normal O pessoal tá voltando Como é que tá? O Tião tá voltando ao normal Legal, né? Graças a Deus Essa semana já estamos atingindo aí uns 90% Já que a gente atendia Que legal É muito bacana Estamos muito felizes Já estamos tendo que resgatar mais funcionários Já estamos, graças a Deus, estamos tendo ao normal Então pessoal, além disso Hoje você trabalha com esse diferencial ali Que é os congelados, né? Fala dos congelados Bom Tião, vai mudar muito, né? Agora o pessoal Eu vou investir agora nos congelados Vou fazer Vou dar uma Vou arrumar um lugar ali Para os congelados Para abrir até mais tarde Para a pessoa passar Para levar a comidinha pronta Tá surtindo efeito também Tá surtindo efeito Então legal Nasceu um novo negócio Convida a galera aí Para vir para cá Pessoal, vem conhecer o Cantinho do Paladar Comida maravilhosa Manitex também, né? Ah, o Manitex Com entregas, né? É, entregas E... Até que hora você atende aí, Mércia? A gente fica aberto até as 14h30 Então tá legal Um grande abraço Parabéns ao seu aniversário Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigada Fala logo para ela aí, Dora Mércia, você sabe que eu te amo Aí, hein? A galera com a gente aí Agora vou registrar a audiência Que, meu Deus Tem gente, né? O meu amigo Johnny Lorenzetti Aquele abraço para você O Israel, muito obrigado A Anne Lenda Valdeci Tavete, né? A Tânia Cristina A Ivone Mariano Juliano A Isabel Pessoal, meu garejo Fui É, fui Estou de dieta Não posso passar a vontade Ô louco A Alexia O Walter José A Júlia Só na Ziguari Aí, Chiro Pois é, Júlia Aquele abraço A meu garejo Isso é covardia A Janete entrou O Juliano A Juliana Vai devagar aí Tá, beleza A Elisângela também O Nilson O Humberto Deixa eu ver o que eu fiz aqui O Humberto, né? A Janete Matoso Está assistindo a gente A Juliana Juliano A Juliana A Bel Vai devagar Colocou aqui, né? O Nilson O Humberto dos Santos Grande Humberto O Espaço 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 Miroda Aquele abraço A Andréia Pereira O Claudinei Toledo O Nilson Silva Que bom, né? Verdade, velho O Alencar Ali Alencar Sim O Deolindo Areco Lanchonete Marechal Remy Issa Aquele abraço Remira Issa Gregório A Jussiane O Alberto Joana Marcos Freitas Muita gente, hein? Elizabeth Galera que está com a gente aí Valeu, carinha A atenção aí E para finalizar Volta aqui Para finalizar Para finalizar Depois de tudo Que você está com o buchinho cheio Você toma um chazinho De especiarias Que é a marca registrada Aqui do tantinho Do paladar O Douglas Med Daniela Galera que entraram E estão assistindo a gente Então como a Dorinha falou Olha aqui, ó Vamos brindar aqui Vamos brindar com o chazinho Chazinho de especiarias Grande abraço para você Ótimo domingão aí Falou, galera Valeu Valeu